A modelo e Miss Rondônia Priscila Santos, de 21 anos, está representando o Estado na 61ª edição do concurso nacional Miss Brasil Mundo, que acontece em Brasília, Distrito Federal, entre os dias 16 a 20 de agosto. A jovem que conquistou o título de Miss Rondônia 2020-2021, no dia 13 de dezembro de 2020, agora terá que enfrentar 48 candidatas de diversas partes do país. A modelo é natural de Cacual. Priscila faz parte do cast de Misses, da agência de modelo Felicitar, que possui hoje oito títulos nacionais e três internacionais.